Depois do empate e do nervosismo dos pênaltis contra o Desportivo Brasil, o time do Primavera está classificado para a terceira fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o primeiro jogo já acontece hoje, aqui em Dayatuba, no estádio Italo Mário Limonde. Durante o primeiro tempo do jogo, o time do Desportivo Brasil estava com velocidade nos pés e não estava deixando fácil para o Primavera. Mas com várias defesas do goleiro Christian, o primeiro tempo acabou em 0x0. Nossa equipe começou um pouco abaixo no primeiro tempo, nunca conseguimos impor o futebol que a gente impôs nos últimos quatro jogos. Mas a nossa força de contra-ataque é muito grande. Eu sabia que uma hora ou outra nós íamos encaixar um contra-ataque e ia sair na frente com um gol. Mas no começo do segundo tempo teve gol do Primavera e foi do Igor. Eu queria saber, Igor, você que já venceu no destaque durante os jogos, a gente vê que você não para, está sempre atrás da bola. Eu queria saber qual foi a sensação de trazer o primeiro gol para o time em primeiro lugar. Boa tarde, boa tarde a todos. Então, a gente voltou para o segundo tempo com uma ambição muito maior e tal. Querendo o gol, porque a gente estava em casa com a nossa torcida, com o nosso 12º jogador e sabendo que a gente precisava da vitória. E ali fui feliz com o Ronei, a gente estava bem entrosado ali e o zagueirão acabou tirando no meu pé. Eu fui feliz em ajudar a minha equipe. Só que a alegria e alívio do gol do Igor não durou muito tempo. Com 30 minutos de jogo do segundo tempo, uma jogada de bola cruzada do time do Desportivo Brasil terminou em gol e trouxe o empate. Mas com mais defesas do goleiro Christian, o jogo terminou com um placar de 1 a 1 e foi para os pênaltis para decidir a classificação. E com três defesas do goleiro Christian, deu fantasma classificado com um placar de 3 a 2 nos pênaltis. Foi uma sensação inesquecível, porque eu venho trabalhando forte nos treinos também para que nos pênaltis eu possa estar defendendo como hoje. Mas é uma sensação muito... não tem como explicar. É uma sensação muito boa. Para o time do Desportivo, apesar da perda, o jogo serve como aprendizado. Principalmente para o chinês, Chang, que participa do time do Desportivo Brasil e conta que o futebol brasileiro é referência mundial e que eles vêm para cá para aprimorar o futebol. Para o técnico Elton, do Primavera, o planejamento é a recuperação dos jogadores. O planejamento agora é recuperar, descansar os garotos, partir para um estudo de jogo, adversário nosso mesmo, para poder ganhar o máximo de conhecimento sobre a próxima rodada, o próximo adversário. E o próximo jogo acontece nesta segunda-feira, às 4 da tarde, no Estádio Ítalo Mário Limongi e a entrada é de graça. E o próximo jogo acontece nesta segunda-feira.